Fala pessoal, beleza? Luiz Dias na área, começando mais um conteúdo pro canal aí Hoje vim trazer um pouquinho aí do meu setup gamer, né, do meu cenário gamer que eu tô montando aí pra fazer as lives Tanto no YouTube como na Twitch, né, peguei algumas referências na internet aí e tô montando devagar Tá chegando minhas actions figures também, que é pra montar o cenário Tem algumas que já chegou aqui no fundo, tá, vou chegar mais próximo aí pra vocês verem também Como está ficando, se vocês acharam legal também elas E aí se caso vocês gostarem de algum item aqui, eu vou colocar na descrição aqui os produtos, tá Ou se não vocês comentam aí o que vocês querem aí que eu coloque lá pra vocês, pra vocês fazerem a aquisição também, beleza? Então tô montando aí, eu faço live tanto do eFootball, né, e do Tibia e alguns jogos nostalgia aí também Eu tava jogando Resident Evil 3, entre outros aí, tá, então vou trazer bastante aqui no canal Então se você não é inscrito, já se inscreve no canal aí, ativa o sininho aí pra vocês não perder as notificações aí das lives, beleza? Então vou trazer pra vocês aqui, mais ou menos aqui da forma que eu realizei e conforme eu comentei, né Se vocês gostarem de algo aí, deixa no comentário aí que eu passo pra vocês o link Pra vocês adquirirem o produto também e verem os valores, beleza? Então vamos lá É... vou começar primeiramente aqui pelas action figures, tá E os objetos aqui que chegou até o momento E aí depois a gente vai pra especificação do computador, beleza? Então aqui no caso aqui é mais pros fãs de One Piece, né É um quadro mosaico aí do Barba Branca, chegando na Guerra de Marineford, a Guerra dos Melhores Aqui a gente tem algumas action figures do Demon Slayer, né Quem assiste aí vai ter a referência É... aqui também agora eu tenho umas do Dragon Ball Chegou recentemente, inclusive tem um vídeo aí no canal, tá Fazendo a abertura do pacote E a montagem aí dos... das action figures Então se você não viu aí, vou deixar o link aí logo acima desse vídeo, beleza? Esses dois quadros aqui, eu... Quando eu realizei a compra de duas camisetas de anime E eu recebi esses quadros juntamente com a camiseta, né Então esses daqui, na verdade, veio junto com as camisetas Vou... se vocês quiserem ver essas camisetas aí Vocês me pedem aí no comentário que eu trago pra vocês aqui também no canal, beleza? Aqui foi um presente que eu ganhei Da minha namorada Ela comprou, se não me engano, foi na Alianza Express ou na Shopee É tipo uma lousa digital Eu achei bem legal, né Tá a letra um pouco feia aí Na verdade minha letra não é muito bonita Mas a ideia aí é realmente ali, dependendo do vídeo ou da live que eu estiver fazendo no momento Eu fazia a escrita, tá? Por exemplo, então agora tá escrito Game On, né Que eu escrevi, mas enfim Colocar Live On Ou Nostalgia... Nostalgia Mode, né Modo Nostalgia, enfim Aí depende um pouco aí da criatividade de cada um Mas eu achei bem interessante pra colocar É... tem outros espaços aqui ainda, tá? Vai chegar outras action figures Que eu comprei também, inclusive, na Alianza Express Tá vindo da China, então demora um tempo E aí depois eu vou retirar aqui os livros Aquelas outras objetos que eu coloquei ali, tá? No caso, conforme eu comentei aqui Eu faço as lives, né Eu utilizo aqui controles de Playstation 3 Pra fazer as lives Então os dois controles estão aqui com a parte do cabeamento, né E eu também utilizo aqui, né Esse... Tripé aqui, né De iluminação Pra eu poder fazer as lives Porque esse canto aqui é um pouco escuro Então às vezes não fica muito legal a luz Então eu comprei esse tripé aí Pra realmente me ajudar Beleza? É... Explicar um pouquinho da cadeira gamer também Essa cadeira gamer aqui eu comprei... Eu comprei faz um tempo já Foi em 2018, na verdade É... Eu tinha comprado na Kabum Eu não me recordo mais ou menos quanto que eu tinha pago Vou dar uma olhada e eu coloco aí É da marca Skiller, né Eu tenho ela há bastante tempo Tem até algumas marquinhas aqui de uso Mas... Até hoje eu tenho ela Nunca deu problema pra mim Gostei bastante dela E é a fácil manutenção, né Eu mesmo... Às vezes eu consigo fazer alguma manutenção ou outra aí Da outra vez quebrou ali a parte do... Da alavanca dela Nessa parte de baixo E aí eu só tive que levar pra... Pro cara soldar a peça ali Eu mesmo tirei e coloquei de volta Tá? Essa mesa aqui Como eu não tenho muito espaço no quarto, pessoal Então eu comprei essa mesa em L Pra mim conseguir utilizar um... Um maior espaço aqui no ambiente, tá? É 5x5 aqui Então é bem pequeno realmente o meu quarto Então eu consegui aí... Pegar essa mesa aqui em L Que realmente me ajudou bastante Ganha bastante espaço Tem a mesa em L Então se vocês gostaram aí É só deixar no comentário aí Que eu passo pra vocês Então eu vou começar aqui Pelos meus acessórios primeiramente Eu utilizo aqui esse headset aqui Né? Da HyperX Vou colocar aqui pra vocês na descrição Tá? Aqui é meu canal, tá, pessoal? Não esquece de seguir o canal aí De comentar Que vai ter bastante conteúdo legal aí pra vocês Beleza? Então, ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui A minha CPU Tá? Eu instalei recentemente, tá? Esses 5 coolers aqui de RGB, tá? Tem 3 aqui Esse na parte de trás Um na parte de cima Tá? Eu vou trazer pra vocês aqui As especificações aqui Do meu setup Então eu tenho um processador aqui Um M.2 Ryzen 5 Tá? Uma placa de visos da GeForce A 1660 A minha placa-mãe é uma Asus Priming A320M K Eu tenho duas memórias DDR4 Da Crucial Acho que é Ballistics Como é que se fala? 3.000 Hz É... Eu tenho um HD De 1 Tera Né? Eu não... Eu... Tive a possibilidade de colocar um SSD Acabei não colocando Me arrependo aí Tá? Então se vocês estão montando aí Pode colocar o SSD Que vocês não vão Passar veneno Eu tenho uma... Uma fonte Tá? Da Cooler Max Uma de 500 watts reais E esse meu gabinete aqui É... É um gabinete gamer Né? Da Red Dragon É... Well Jack Mind Tower O nome dele aqui Eu tô... Tô... Olhando a colinha aqui Que eu deixei anotado Tá? Então esse daqui é o meu... Meu setup Que eu montei aí Pra mim fazer os jogos Né? E... Eu vou deixar todas os... As informações aí Do meu setup Na descrição Né? Inclusive Conforme eu comentei Tem um vídeo Que eu fiz Fazendo a instalação Desses coolers RGB Aqui Nessa minha placa Né? Que essa minha placa Não é tão nova Eu procurei na internet Pra... Antes de comprar aqui Os coolers Eu encontrei apenas Dois vídeos Né? De pessoas instalando Coolers RGB Nessa placa Nessa placa mãe Tá? Então Mais um conteúdo aí Bacana aí Pra quem realmente tiver Não é uma das placas As novas Como vocês podem Podem ver Mas ela também aceita Né? E aí eu coloquei ali O tipo de... É... Cooler RGB Que eu coloquei Com qual foi a entrada Né? No caso eu usei aqui O Molex 4 pinos Mas maiores informações Aí eu vou deixar O link aí Do vídeo que eu fiz Mostrando aí Eu ir fazendo a instalação Como faz pra Ligar o cabeamento Ali No caso do... Da parte Molex Na fonte Direto na fonte De alimentação E como ficou Depois no final Beleza? Então acho que é isso Um pouquinho aí Do... Do meu cenário gamer aí Que eu montei Vai chegar Umas novas... Uns novos objetos aí Pra contemplar aí O... O cenário Então não deixa De se inscrever no canal Tá? Ativa as notificações aí Deixa um comentário Do que vocês acharam aí Se... E também alguma ideia aí Que vocês acharem legal aí Que eu vou olhar Nos comentários aí E se eu achar interessante Eu trago pra gente Aqui Beleza? E aí eu vou deixar No final aqui O... Tem mais um quadro De mosaico aqui Ó Vou trazer pra vocês Aqui no final Pum Aqui quem é fã Do One Piece Lembra É o Ace Um... 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 Obrigado.